Olá, eu sou Luiz Carlos Franco e a primeira página de hoje vai falar de volta às aulas, um tema que interessa a muita gente. Eu tinha prometido para a semana passada os empreendedores, mas por uma questão de rearranjo de agendas, vai ficar para a semana que vem. Preste atenção, a próxima segunda-feira, dia 27, milhões de crianças e jovens voltarão para os bancos escolares. Só na rede pública de São Paulo são 4,3 milhões de alunos. A data foi antecipada em uma semana pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em função da realização da Copa do Mundo no Brasil. Outros estados estão seguindo o mesmo caminho. Por um lado, a mudança do calendário faz com que as férias do meio do ano coincidam com o período de realização dos jogos. Por outro, encortou o período de vendas mais importante do varejo de papelaria. O chamado volta às aulas, período em que pais e alunos compram material escolar para o ano letivo, já chegou a representar 70% das vendas anuais de pequenos estabelecimentos desse setor. A Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo declarou recentemente que, hoje em dia, o período corresponde a 30% do faturamento do ano, o que ainda é bastante significativo. A mesma entidade calcula que o crescimento das vendas do volta às aulas este ano registrará algo em torno de 5% se comparado ao ano passado. Para falar de todas essas implicações, o Primeira Página convidou o empresário Antônio Nogueira, presidente do Simpa, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Material de Escritório e Papelaria de São Paulo e Região, e Neymar Raposo de Mello, coordenador de Trade Marketing da Sestine, uma das maiores empresas de malas e mochilas do país. Vamos às perguntas. Ano passado, as vendas do Natal nos shopping centers cresceram apenas 5% na avaliação do presidente da Alshop. Foi o pior Natal dos últimos 5 anos, segundo ele. Nogueira, faltando uma semana para a volta às aulas, o varejo de papelaria já fez as contas? Se a projeção da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas se confirmar, o aumento de 5% está dentro da expectativa de vocês? Franco, realmente é um número bastante animador, considerando principalmente que o comércio varejista de papelaria, que compreende a venda de material escolar, cada ano tem sempre uma modificação. Essa sazonalidade, que era tradição alguns anos atrás, onde os pais se preocupavam em fazer as aquisições de material escolar já em dezembro, para não haver essa correria, a busca de materiais escolares, isso modificou. Modificou para melhor. Porque hoje, as papelarias, com o seu trabalho personalizado, individual, atendimento dos clientes, dos pais, e muitas vezes acompanhado dos filhos, tornou-se uma dinâmica própria. E com isso, nós acreditamos que estamos reavendo a clientela que já nos tínhamos perdido, vamos dizer assim. Então, há uma possibilidade bastante grande de que esse número talvez seja um pouco melhor ainda para nós. Perdido aonde, quando, porquê, como? Porque, nos últimos anos, uma modificação bastante drástica na linha de material escolar. O caderno, normalmente, era um caderno comum. Aí começou a surgir cadernos licenciados, cadernos com capas diferenciadas, tudo mais. Nessa modificação que houve, houve, por parte dos pais, logicamente, uma preocupação de saber o preço do material aquisitivo, quanto iria importar. Hoje já é tradição, o pessoal se acostumou. Se bem que, uma coisa muito importante é bom salientar. Hoje, os pais estão muito preocupados com a qualidade do material escolar. Isso é fantástico, isso é fabuloso e, para nós, comerciantes, é uma coisa fundamental. Porque nós contamos com a qualidade do produto, porque o Inmetro, o ano passado, normatizou o material escolar. Então, essa atitude do governo, que já vinha sendo proposta há algum tempo, com a concretização, para nós, varejistas, foi importantíssima. Porque as indústrias, como sempre, rapidamente se adequaram a essa normatização e, hoje, nós temos produtos para atender a todas as demandas, a todas as faixas. Neymar, a indústria faz suas vendas para as papelarias bem antes disso. Lá para setembro, ou talvez um pouco antes, vocês perceberam já, naquela época, que haveria algum tipo de retração ou expansão das vendas? Mas, em relação, exatamente por conta da antecipação da Copa, não, né? Não, você pergunta, não. Isso em números. A indústria vende para o varejo, mais ou menos, começa essa venda em junho, né? Do que os consumidores já vão utilizar para o próximo ano. O que estão vendendo hoje, né? Que é a grande sazonalidade, é dezembro, um pouco antes do Natal. Então, efetivamente, dia 26, praticamente todas as lojas já viram para o Volta às Aulas, toda a sua exposição. Aí, janeiro e um pouco da primeira quinzena de fevereiro, é a época que o pessoal está comprando o Volta às Aulas. Na nossa primeira venda, a gente já tem um número mais ou menos, um pouco maior que 15% em relação ao ano anterior, das vendas desse ano. 2014 vai representar para você um crescimento de 15%, isso? Vocês começam a sentir, vocês começam a fazer, você me falava em roadshow, em junho. Você faz isso de junho até quando? A gente faz isso no período de junho e julho, até um pouco antes da data da feira escolar, né? Que é a grande data, onde o comércio vale o dia inteiro, o papeleiro, o especializado, principalmente especializado na mochila, porque hoje a feira basicamente está virando uma feira mochileira. No bom sentido. No bom sentido, uma feira mochileira. E isso acontece em junho, os roadshows, que são o quê? A Sestine, como outras empresas também, montam showrooms nas principais capitais, itinerantes, nas quatro regiões do Brasil, e o grande varejista já vai até o roadshow para fazer a sua compra. Então, com isso, a gente já acaba eliminando um pouco dessa vinda para a feira escolar, né? O que para nós tem um lado muito positivo, né? Para outros fornecedores pode implicar, se eu não fizer o roadshow, eu também estou fora desse grande mercado. Então, é aí que a gente já sente, sim, a expansão do material escolar. O Nogueira pode me corrigir, se eu estiver falando alguma bobagem, mas para o nosso ramo, para o mochileiro, principalmente o especialista, mas no nosso caso também atendemos, são quase 14 mil pontos de venda no Brasil, entre o especializado, que só vende mochila, que só vende mala, e o papeleiro, e também a pequena livraria, e também os grandes atacadistas, como toda a rede CBD, enfim. Dá uma estimada para a gente de quanto em número de unidades é esse mercado de mochilas, e se dá para você fazer uma separação, quantos por cento é vendida com licenciamento, e quanto é a mochila normal? Esse número geral, eu posso falhar em algum momento com você agora, mas de licenciamento, isso representa tranquilamente 70% da venda do que é mochila infantil. A gente está falando deste público, do infantil mesmo, a gente está falando do 3 a 6 anos, que ainda quer muito personagem. Dos 6 anos para frente, você já tem crianças que querem um personagem, gostam do personagem, mas não quer carregar com você, que é a assinatura. Que é a criança que a gente brinca muito, que não quer pagar o mico de ir de Barbie para a escola, mas adora Barbie, mas vai só com a assinatura dela. Aí a gente está falando desse público dos 8 até os 12. Aí dos 12 para frente é um público mais perene, a gente não trabalha exatamente apenas essa sazonalidade do Volta às Aulas. Pergunta para uma questão para os dois. Copa do Mundo é uma oportunidade de negócio até para recuperar alguma perda de vendas do início deste ano? Sim. Para nós, do comércio avarejista, estamos bastante otimistas. Porque nós já temos por tradição trabalhar as datas inúmeras que existem, como dia das mães, dia dos namorados, dia da amizade, dia do pai, dia das crianças. Nessas datas, o segmento de papelaria tem uma dinâmica própria dirigida para esse evento. Então, o evento da Copa do Mundo, para nós também, está se apresentando como uma oportunidade única de nós inovarmos em novos artigos, novas maneiras de comercialização desses produtos. Nós estamos bastante otimistas porque a informação que nós temos é que há muita expectativa por parte das indústrias após terminar essa época escolar, volta às aulas, então eles vão nos apresentar esses produtos. E nós acreditamos realmente que esse ano, para o nosso segmento, comércio avarejista de papelaria, será um ano muito bom. Nogueira, vocês estão fazendo, desculpe, Nimar, vocês estão fazendo muita mochila com o mote da Copa do Mundo? Tem uma cartomante aí que previu um maracanazo. O Brasil e a Argentina no final, mais ou menos isso? É que nos anos 50 nós perdemos para o Uruguai, né? Não, mas o fantasma do Uruguai não vai chegar, vamos brincar com isso agora, vamos falar da mochila. Sim, a gente tem bastante, estamos com bastantes produtos com o tema. Efetivamente, a Cestine, ela tem o Fuleco para se trabalhar. Nós já trabalhamos a Copa das Confederações com resultados... É o mascote, o famoso tatu, que virou Fuleco. Então a gente está trabalhando com a figura do Fuleco na mochila, na mochilete, no estojo, em todo artigo infantil. E muito fortemente trabalhando o mascote, só o mascote em pelúcia, que a gente acredita muito no gift, né? Na lembrança de quem vem para cá e vai querer acabar levando alguma coisa daqui do Brasil. Para vocês dois, o peso do material escolar na economia doméstica vem aumentando ou está na mesma? No segmento de materiais escolares, continua o mesmo. Porque o segmento de materiais escolar, tradicionalmente, sempre repete-se o mesmo produto. Mesmo a variação das pessoas que passam para outro nível universitário, há um novo grupo de crianças que são adquirindo esses produtos. Então a gente consegue manter, e a indústria tem nos fornecido esses dados, e está sempre equiparado, cada ano. Essa representatividade no nosso negócio, ela acaba aumentando. Sim. Ou diferentemente só do papeleiro. No especialista, quanto mais vivemos de novidade, vivemos de inovação. Hoje a mochila, o artigo escolar do especialista, ela sempre está muito mais próxima da criança. Ela é sempre muito mais parecida com o brinquedo que ela tem, com a fantasia que ela usa, com as brincadeiras que ela tem com as amigas, a boneca que ela compra. Então quanto mais você sofistica isso, alguns itens acabam entrando, como acessórios acabam entrando o kit que ela vai montar. E, consequentemente, há um empenho maior dentro da lista escolar. Apesar que você tem toda a classificação, a gente atende do A ao B, ao C dentro dos nossos materiais. Complementando o que ele falou, realmente vocês vejam. Com essa série de TV Chiquititas, esses produtos hoje que estão no comércio, licenciados, estão dando uma boa repercussão. Mas isso, como eu lhe expliquei no começo, o nosso segmento continua o mesmo. O Chiquititas foi lançado em novembro. Quer dizer, ainda estamos vendendo artigos para as crianças baseados nesse personagem. Então o segmento da peraí tem essa dinâmica. Quando um produto é novo, no primeiro momento, há uma venda razoável. Mas ela continua por um bom período ainda. E nós acreditamos que esse produto, por ocasião das crianças no futuro, daqui quase um ano, ele vai continuar tendo êxito. Então o Maurício de Souza está aí, vai dar para comprovar essa partícula de esclarecimento. Quando o Neymar fala em especialista, ele está se referindo a lojas especializadas em malas, mochilas. E não necessariamente em papelaria. Todo material escolar destinado a crianças até 14 anos, agora tem que conter o selo do Inmetro. Além de cadernos, o que mais, por exemplo, as mochilas? Lancheira. Lancheira. Não, nós temos diversos produtos. Porque a normatização feita pelo Inmetro foi benéfica. Foi benéfica não somente para nós comerciantes, que somos responsáveis pela distribuição dos produtos, mas também porque nós estamos vendo agora a qualidade. Contributado de falar, hoje as pessoas estão procurando qualidade. A maior parte das tintas, por exemplo, guache, escolar que é muito usado, tem uma validade. E a indústria nacional coloca com bastante clareza a validade disto. A hidrográfica, que é muito usada também no meio estudantil, também tem a validade gravada. Borracha, entende? Quer dizer, todos os artigos que compreendem material escolar segundo o Inmetro normatizou, tem a sua validade determinada no produto. E o que vem de fora, por exemplo, tem que passar pelo tribo do Inmetro, se você importar alguma coisa? Tem, tem. Porque nisso, já no ano passado, nós tivemos uma conversa com os importadores e chamávamos a atenção. Que nós, varejistas, só vamos receber material que conste de acordo com a normatização, a validade desse produto. Então, isso também fez com que o comércio fique mais seguro. É, tipo consumidor. Exatamente. O consumidor tem mais garantia de levar produtos de qualidade. A concentração das vendas nos primeiros meses do ano é um problema para a papelaria e para a indústria ou o setor já conseguiu se livrar dessa sazonalidade? Para ambos, a questão. Na verdade, esse período é uma data que corresponde ao volto às aulas. Isso vai existir sempre, só se trocarem totalmente o calendário escolar. Como o varejo trabalha com essas datas, as datas que todo mundo já sabe, dia das mães, dia dos pais, Natal, dia dos namorados, enfim. Da sogra. Então, dia da sogra, a gente ainda não conseguiu inventar algum produto para isso. Mas... Nós vamos chegar lá. A gente chega lá. Essa sazonalidade, dezembro, janeiro e fevereiro, vai existir sempre e o varejo já está preparado. Os lojistas estão preparados para isso. É uma continuação das vendas de Natal e Ano Novo para eles. Há alguma antecipação, principalmente quando a gente fala de volta às aulas, mala e mochila? Mala e mochila serve muito como um presente útil. O padrinho, a madrinha, o vô e a avó querem ajudar na lista do material? Então, acabam comprando isso um pouco antes do Natal e dão de presente de Natal. E é um grande presente de Natal, não só para o pai e para a mãe, no controle orçamentário, enfim, mas como para a criança que está recebendo uma mochila que é praticamente um brinquedo e vai estar com ela o tempo inteiro. De quanto a quanto varia uma mochila? De valores finais, consumidor, a gente está falando que você vai ter mochilas de R$ 129,00 a R$ 399,00. Uma questão que afeta as vendas das papelarias, principalmente no importante período da volta às aulas, são os kits escolares comprados pelos entes públicos, via licitação, entregues gratuitamente aos alunos. Nogueira, qual foi o tamanho do prejuízo? As papelarias já conseguiram contornar esse problema? Esse problema começou em 2007. E hoje, quer dizer, agora depois de sete anos, a gente já conseguiu superar. No primeiro momento, em 2007, 2008, tivemos um desgaste emocional muito grande do setor. Nessa época, de 2007, 2008, somente no nosso interior e em alguns bairros, alguma periferia, nós tivemos uma perda de quase 2 mil micro e pequenos empresários. Porque isso fez com que as compras que estavam efetuadas não foram realizadas. As crianças aguardaram o material vir do governo. Agora, estamos já acostumados com isso, mas a gente está fazendo gestão junto ao governo, de que se modifique, isto através do que chamamos de cartão de educação. Que seria um modo do governo entregar a cada aluno um cartão, tipo cartão de crédito, com valor determinado. E as papelarias credenciadas pelo Estado forneceriam esse material. Esse cartão, nós emitiríamos uma nota fiscal, eletrônica, e depois receberíamos do Estado. Com isso, nós faríamos com que o Estado recolhesse os tributos, porque hoje essas licitações, elas estão isentas de tributos. E nós pagamos sobre todo o material escolar, todo, desde o laço, borracha, apontador, o ICM do Estado de São Paulo é 18%. E o que falta para ser implantado? Isso me parece um pouco mais democrático, porque devolve aos pais o direito da escolha. Perfeito. Agora, isso aqui é um problema político. Nós estamos trabalhando nisso já há 5 ou 6 anos. E o primeiro passo que nós pretendemos, e acreditamos que esse ano a gente já consiga, porque, segundo o poder público, essa modificação depende do Congresso. Então, nós estamos pensando, primeiro, com que o material escolar normatizado pelo Inmetro seja reduzido o ICM, em primeiro momento, para 6%. Já que reduzir a zero é impossível, porque depende da legislação, do Congresso, de lei. Então, no primeiro momento, nós estamos pensando, junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, junto à Secretaria da Fazenda também, fazer estudos. Já tivemos contato algumas vezes, e esse ano queremos ver se nós conseguimos que nós tenhamos esse objetivo. Alguns especialistas defendem que a forma de fugir um pouco da sazonalidade é variar o mix para atender diferentes públicos, principalmente com a oferta de produtos de tecnologia. Eles não estão falando dessa tecnologia em mouse e em cartuchos, mas alguma coisa mais pesada, de maior valor, como impressoras e scanner. O que vocês acham dessa solução? Passa por aí? Vale para ambos a questão? Acredito que sim, eu não posso ter uma... Eu acho que enquanto indústria de um segmento especializado, isso nos afetaria de maneira indireta. Por exemplo, se você está falando de investimento para facilitar o acesso à tecnologia, ao hardware, ao iPad, ao Note, ao Net, enfim, a um smartphone, isso vai ter que ser carregado em algum lugar. Então, isso vai ser carregado em uma mochila, em uma pasta, em uma bolsa. Então, isso para a gente é... A gente surfa nesta onda. Soma. Soma para carregar, enfim, esses acessórios. Não como negócio efetivamente. Mas, para nós, ainda não chegamos a uma discussão mais ampla sobre isso. Então, eu não posso dizer uma coisa factível, entendo no momento. Há uma preocupação, mas praticamente, às vezes, em reuniões, alguém levanta o assunto, mas, como a gente vive intensamente em papelaria, papelaria o ano todo, começa a 2 de janeiro, vai a 31 de dezembro, todo dia, nós temos atividades, não? Temos uma vida muito intensa, não só com venda, material escolar como agora, material de escritório, informática. Então, é uma dinâmica muito grande. Então, esses fatos ainda não conseguimos parar para examinar. Mas, nós gostaríamos que isso viesse a somar mais com o que a gente já trabalha. Vocês têm contato com os chamados caderneiros, né? O que eles dizem dessa convivência com a tecnologia, com os tablets, com as agendas? É possível essa convivência entre o papel e o tecnológico? Nós temos bastante contato porque a base das papelarias são principalmente os fabricantes e cadernos, os caderneiros. E a gente acredita que isso é uma fase, como há algum tempo atrás se falou, que o número de papel a ser utilizado diminuiria. Não diminuiu. A gente continua usando papel ainda, e muito papel. Às vezes, os papéis nos cadernos, os livros, para rascunho, para impressão, entende? O papel é uma coisa básica. Eu acho que é como o lápis, a borracha, o apontador nunca vai desaparecer. Uma coisa muito visível, por exemplo, quando veio a tecnologia, a gente vivia de mandar cartão de Natal para as pessoas. Com o uso do e-mail, passou-se a mandar cartão de Natal eletrônico. E hoje, nem isso a gente está fazendo porque o número de e-mails com mensagem de Natal diminuiu. Essa percepção que a gente tem, que talvez tenha diminuído o número de cartas no correio, o uso de papel, não condiz no segmento de papelaria. Porque, veja bem, o ano passado, o ano de 2012, foi extraordinária para nós a venda de cartões de Boas Festas. Esse ano não temos levantamento, mas, de um modo geral, foi bom. Porque as pessoas, como você colocou muito bem, mandam uma mensagem, mas nem todos respondem essa mensagem. Recebi. Porque é tanta informação que entra no sistema que às vezes passa despercebido. Agora, quando você faz um cartão e manda para uma pessoa, no mínimo, ela dá o retorno, seja por telefone, ou pessoalmente, ou lhe manda o retorno de cartão também. É interessante. Hoje, o número de pessoas que ainda utilizam cartões é fantástico. Quando você respondeu todos os seus e-mails, Franco, Feliz Natal? Eu respondi e ainda fiz um, porque eu me senti obrigado a responder. Então, você vê, é interessante isso. O número de pessoas que procuram cartões é incrível. E não é só pessoas idosas. É jovens também que se acham obrigação chegar à conclusão de que a melhor mensagem é por escrito. É um papel. É um cartão postado. Nós vamos falar sobre preços logo mais na volta do intervalo. Aguarde um minutinho. Aguarde um minutinho. Tem campo, joga pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Contrariando a minha percepção. Conta pra mim, quantas cações você vendeu numa única loja? No ano retrasado, nós vendemos aproximadamente 5 mil cartões de Boas Festas. Esse ano, eu acho que também chegou a 3.500, 4 mil cartões. O público ainda escreve, felizmente. A alta do preço do papel e do dólar são os vilões do aumento do preço dos livros didáticos e de material escolar? O que nós podemos responder é para o lateral escolar. O que o livro de idade é outro departamento, é outra legislação, como o Neymar colocou, é uma outra história. Em um primeiro momento, há uma tentativa de ajuste dos preços, quer dizer, aumentar os preços. Mas o mercado, por ser um mercado muito competitivo, em São Paulo, o Simpa tem um cadastro que passa de 4 mil micro e pequenas papelarias. Só a cidade de São Paulo e região são mais ou menos 4 mil. Entende? Micro e pequenas todas, deixa a hipótese de dizer, 96, 97% são empresas familiares como a minha. Entende? Que possui 3, 4, 5 funcionários, quando muito. Nessa época, que compreende basicamente 15 de novembro até meados de fevereiro, aí então a gente pega mais alguns auxiliares. Entende? E desses auxiliares, muitas vezes, continuam na equipe porque se entrosa facilmente. Então, o Simpa papelaria tem uma vitalidade muito grande, felizmente. Em 2013, o dólar subiu pouco mais de 15% em relação ao real e encareceu os produtos importados. Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o Snel, o papel aumentou em torno de 12%. E a cobrança de tributos, o leão é muito fominha, pode chegar a 47% do preço final. Essas são todas questões macroeconômicas que não dependem diretamente da atuação do setor de material escolar. Nogueira, como é que o varejo vem sendo afetado por esses problemas? Como eu falei, nós somos todos micro e pequenos empresários. A entidade está preocupada com isso. Nós temos estudo do IBPT, Estudo Brasileiro de Pesquisa e Técnicas, que fez um trabalho extraordinário, que é divulgado constantemente os valores dos tributos nos nossos produtos. Não se entende? Tivemos em Brasília, conversando, tivemos na Secretaria Fazenda do Estado de São Paulo, é um problema político e muito difícil de se resolver. A redução que seja de 1% do tributo é uma briga incrível. O sorveja, como nós já citamos, material escolar dentro da norma do Inmetro, quer dizer, produtos determinados pelo governo que são materiais escolares. Nós não conseguimos reduzir os tributos. Quer dizer, o governo cria o tributo, mas na hora de reavaliar ou reduzir, não consegue. E para a indústria? Para a indústria, o grande balizador é o dólar, quando você trabalha com basicamente 100% de todos os seus produtos importados. Por mais que você tente fazer conta, tentando respeitar a margem até de todos os lojistas, é o dólar que vai ser seu balizador na hora de você precificar. Então você não consegue fazer muita mágica. Ou você trabalha, como o Nogueira fala, com uma boa negociação nesta carga tributária, porque o dólar vai ter o preço ou para cima ou para baixo, ele vai ser o seu balizador na hora de trazer produto para cá. Limar, quando eu, distribuidor ou eu, loja especializada, compro um lote de mochilas, eu sou tarifado em cima desse lote, ainda que eu não venda tudo isso? Como é que é essa história? Essa história, não que ela seja um fantasma, mas ela é, o AST, quando a gente fala da substituição tributária, ela é um adiantamento do imposto que você vai vender, que você vai pagar sob mercadoria vendida, independente se você vendeu ou não. Estranho, vendida e não vendeu? Você vai pagar uma, você tem um imposto em cima de 100. Você comprou 100, você paga em cima de 100. Na hora, se você ficou com 50 no teu estoque, você ficou com 50 no teu estoque, você já pagou esse 100. Então, aí vem as dinâmicas do varejo para fazer com que esse sell-out, como a gente chama, que o varejista consiga, sim, não ficar com estoque. E sim, toda mercadoria que efetivamente ele comprou, pagou por isso, pagou imposto por isso, ele coloque no mercado. O que ele vai fazer? Vai liquidar? Porque não tem consignação, né? Ele pode liquidar, não. Nesse nosso negócio, não. Você espera uma época, o mercado, isso hoje, ele vai concordar comigo, acaba de um jeito ou de outro se respeitando, principalmente na questão de preço, para você não prostituir o mercado com quedas, com descontos muito elevados, principalmente a preço de etiqueta, onde você vende por R$ 99, teu vizinho vai estar vendendo por R$ 99,95. Então, não existe essa briga de preço, principalmente para algumas indústrias, como a Sestine, que trabalha com preços mínimos e preços sugeridos, e o varejista já sabe disso, o lojista já sabe disso e concorda com essa política na hora que está fazendo a sua compra. A substituição tributária na Secretaria da Papelaria tem um peso incrível. Mais de 95% dos produtos nossos têm substituição tributária. Então, nós tomamos atitude, já há alguns anos, e felizmente a Secretaria da Fazenda do Estado nos atendeu, de que durante o evento, que é o maior, o segundo maior do mundo, que é a Office Paper Brasil Escolar, que é um setor que normalmente acontece em agosto, as vendas efetuadas dentro do recinto, as vendas, os pedidos emitidos pelos vendedores, são protocolados pela Secretaria da Fazenda, e com isto, este ano que terminou, nós tivemos condições de que os materiais faturados até 30 de novembro fossem pagos somente em janeiro, na época da venda. Quer dizer, foi uma coisa extraordinária que nós conseguimos no setor, porque até os anos anteriores, considerando que nós comprávamos em agosto, se recebíamos o material em outubro, nós tínhamos que pagar em novembro, que a submissão tributária, ela dá um prazo de 30 dias para você recolher o tributo para o Estado. Então, essa é uma luta muito grande que estamos tentando, e vamos tentar este ano novamente dar esse prazo maior para todos os varejistas e todos os compradores que forem ao evento, que a Secretaria faz o protocolo, e depois controla isso dos expositores. Isso foi um ganho muito importante que nós tivemos, porque, além de nós vendermos um material em janeiro, a maior parte das vendas são cartão de crédito e débito. Isso sensibilizou o governo, porque a gente, cartão de crédito, a gente recebe somente depois de 30 dias da venda. Então, nós estávamos pagando por antecipação quase 90 dias do produto que nós ainda iríamos comercializar. Você falou em Office Paper Escolar, que é o grande acontecimento do setor e que acontece em São Paulo em agosto. O que cenário vocês veem para que volte a ser o grande evento? O Neymar falou em Roadshow, que tem vendas antecipadas. O que precisa botar mais de caldo para toda a indústria estar reunida e as vendas aumentarem como vocês querem? O que a gente justamente propôs e que a gente vai dar ênfase esse ano é de que realmente a Secretaria da Fazenda nos dê mais condições para que a indústria, seja ela a indústria geral de cadernos, de lápis, ferográfica, de borrachas e de mochilas, tenha um prazo maior para que a gente possa recolher esses tributos. Entende? Não só o ICM, mas também a inscrição tributária, que dê mais prazo, mais fôlego para nós. Entendeu? Já que a mudança das alíquotas é muito difícil de reduzir. O ICM, que é 18%, como eu falava, é difícil de reduzir. Entende? Então, nós gostaríamos que não tivesse prazo maior para que nós pudéssemos honrar nossos compromissos com mais tranquilidade. E no caso de vocês, Neymar, da Sestine? O caso da Sestine, não só o caso da Sestine, como eu acho que todos os outros mochileiros, o papeleiro, isso que o Nogueira estava falando para a gente, o papeleiro, tendo essas condições de vir à feira, não única e exclusivamente para comprar mochila, mas conseguir enxergar que ele tem um universo como havia antes de três anos para cá, mais ou menos, Nogueira, e que isso fomente realmente a vinda desses outros clientes, não só do especializado. O que você fala que está cada vez mais antecipando essas suas vendas? O que motiva o pessoal a comprar tão mais cedo? Segurança de entrega programada para eles. Ele consegue, o lojista consegue dentro do seu calendário, principalmente da sazonalidade, ele compra mais cedo, mas ele não recebe na hora, ele faz uma compra programada. De tudo que ele comprou, eu quero 10% do meu total em novembro, eu quero 30% em dezembro e deixo o finalzinho para eu fazer a reposição daquilo que eu vendi no finalzinho do meu Volta às Aulas. Então ele consegue se programar para fazer isso. Para nós, indústria, isso também é bacana, mas também há um outro lado que todo o calendário da empresa, trabalhamos com produtos importados, o desenvolvimento é todo nacional, nós desenvolvemos tudo aqui e abrimos ferramental fora, mas a gente precisa antecipar todo esse nosso calendário também. Então o outro lado também precisa ser avisado, que essa antecipação está acontecendo. No nosso caso, veja bem, citando o caso do caderno, que é um dos itens mais importantes, no evento são nos apresentados inúmeras personagens, inúmeros licenciados, inúmeras capas diferentes. Então, nesse momento, os departamentos de marketing, os departamentos de venda estão atentos a nós comerciantes e aos visitantes, quais aquelas capas que são mais acessíveis ou mais agradáveis ou têm mais aceitação. Após a feira, então as indústrias têm que começar a produzir. Entende? Então elas têm que dar ênfase àquele produto que houve, digamos, uma aceitação maior. Mas ela tem que fazer todos os itens que ela apresentou. Nós temos uma indústria que apresentou nesse último evento 68 tipos diferentes. E todos esses vão para o mercado? Estão sem mercado. Entende? Então, isso tem que ser no mercado. A minha pequena loja, se eu comprar, digamos, um pacote ou dois pacotes cada um desses, não tem condições de receber você para te atender. Entende? Quer dizer, é interessante, é fantástico o segmento de operaria que é muito rico, mas tem muitos detalhes que somente no dia a dia com a vivência a gente compreende a nossa preocupação, a preocupação do industrial. Isso tem que casar. Aqui, neste ano nós vamos ter carnaval, um pouquinho atrasado, em março. Copa do Mundo em junho. Eleições majoritárias em outubro. Logo depois, Natal. São grandes eventos com mais ou menos três meses de diferença entre eles. ao mesmo tempo a economia dá sinais de um pibinho a lá presidenta. Com desaceleração, com crescimento do PIB pequeno, pior superávit da balança comercial nos últimos anos, inflação um pouco fora do centro da meta, parece que tem muita festa para pouco dinheiro. Considerando esse quadro, eu quero saber para fechar o programa de hoje a opinião de vocês dois, qual é o cenário para 2014 em cada segmento que vocês atuam? No meu segmento, quanto mais festa, melhor. Tirando a sazonalidade, que é o Volta às Aulas, nós temos todo um outro segmento de viagem, de linha executiva e de linha juvenil, que isso é perene, você não tem a sazonalidade, você tem alguns picos, mas não é sazonal, você acaba trabalhando o ano inteiro. até brincando, como a gente estava falando do dia da sogra, compra a mala, compra uma grande, porque você manda ela viajar, ela fica muito tempo fora. Então, a gente acredita muito, principalmente, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente acredita na viagem, a gente sabe o quanto, já que o Brasil está, a gente já sabe os números de quantas pessoas vêm para o Brasil, independente de qual cidade e de qual estado vão estar os jogos, onde está a maior concentração de público. E quantas vão sair, você sabe também, eu estou saindo. Você vai sair, você faz parte do meu negócio, você vai precisar de uma pasta, de uma mala. Então, assim, essa perenidade faz parte do negócio do especialista, não só a sazonalidade. Então, sim, vemos com bons olhos, principalmente daquele número que nós falamos, que eu falei para ti, quando, dos 15% de crescimento dentro do segmento inteiro. Então, assim, são bons olhos, independente do, o calendário nos favorece, a economia parece que não. Mas é isso que a gente tem que surfar. Aí, veja só, o ano, você disse algumas datas, mas o ano começou dia 6 de janeiro. Nós temos o carnaval uma semana, eu sei de cor tudo isso, depois temos a semana, nós temos a semana santa, exatamente, são mais cinco dias, entende? A Copa do Mundo é incógnita, a gente não sabe, a gente não pode fechar, tem que trabalhar. Entende? Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais esse ano. Alguém tem que trabalhar. E verdade é isso, esse ano nós vamos trabalhar um pouco mais para que a gente possa chegar ao fim do ano com resultado positivo mais uma vez. É o que nos resta. Eu agradeço a presença de ambos e, conforme é prometido, semana que vem, sem falta, vamos falar de como empreender. Gente que começou do nada e hoje está muito bem, obrigado. Quem sabe a gente pode pegar uma carona nisso. até a próxima segunda. Um abraço. E aí 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 Obrigado.